Olha lá! Tenho alguns recebidos para abrir aqui junto com vocês! Oferecimento Calicos Moda Nerd E ouve, viajantes do Armão Verso, portal aberto! Seja bem-vindo de volta ao Armão Verso! Hoje eu vim aqui só para trazer alguns recebidos, tá bom? Já tem um tempinho que eu estou com esses pacotes aqui, mas não tinha tido tempo ainda de gravar Então resolvi nem abrir, tá tudo lacradinho ainda Resolvi aqui abrir junto com vocês no unboxing no canal do Estúdio Armão Então, primeiramente, claro, olha só esse pacotão aqui, sabe o que tem aqui dentro? Vou mostrar já já, nem vou falar não, vou mostrar, vou tentar abrir aqui O pior é que eu nem trouxe um estilete para cá Mas eu vou tentar abrir aqui com qualquer coisa Se eu tiver muito trabalho para abrir e demorar demais O editor faz um corte aqui nesse vídeo e mostra para vocês já aberto a mágica acontecendo Vai dando certo! Aê! Abriu, 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 abri, abri, abri! Vamos lá! Olha, esse aqui, esse aqui foi o Estúdio Armão, tá bom? Minha recompensa aqui de Sideral! Uou! 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 Vou agora viajar pelo Armão Verso! Pelo menos pelo Universo Sideral! É, literalmente, o Universo, né? Então, vamos ver aqui Vamos aqui abrir juntos, ó Ainda no papelzinho bolha, plástico, bolha! Deixa de ser pasmo! Ah! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, câmera! Pega essa filmagem aí! Vamos lá! Vou ver! Opa! Vê se tem mais alguma coisa aqui! Peraí! Tem não! É aqui mesmo! Tô dentro do pacotinho, pra ficar seguro! Então, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Hum! A qualidade é simplesmente maravilhosa, como sempre! Padrão! Padrão aqui do Estúdio Armão, tá? Pode... Pode focar! Não sei se a câmera vai conseguir focar aí! Opa! Tem coisas caindo aqui! Vou ver já já o que foi! Né? Mas olha só! Ó! Contra capa! Aliás! Quarta capa! Né? E orelhas! Orelhas! Aqui com o autor! O papel! O papel encorpado! Opa! Já já eu falo isso! Ó! Papelzinho encorpado! Consegue ouvir aqui? Ó! Aperta o microfone aqui! Bom demais! Bom demais! Já já eu mostro um pouquinho mais! Né? Pra vocês! Deixa eu só ver aqui os brindes! Sempre que você apoia nas nossas campanhas de lançamento, tem recompensas especiais! Você sabe, né? É... Já teve aqui! Já foi lançado, né? Já foi financiado mais um projeto no nosso estúdio, que foi aquela pequena e doce Fada Mortífera em nosso caminho, né? Mas como eu disse, eu demorei um pouco pra gravar esse vídeo, pra abrir esses pacotes! Então eu tô recebendo Sideral aqui! Fada Mortífera já tá sendo aprontada já, né? Já terminou a campanha, foi financiada! Beleza! Muito obrigado a todos, né? Que foram lá e adquiriram seu impresso com as recompensas, né? E ajudaram a gente com mais essa campanha! Mas por aqui, olha só o que que eu tô recebendo! Gente, peraí que eu não sei nem por onde começar! Calma lá! Olha só esse eu não tinha ainda, eu acho! O marca página do T-Hunters! T-Hunters, né? Um dos nossos primeiros, um dos nossos primeiros nesses novos moldes, né? Com essa qualidade aqui maior, né? Esse novo modelo de impresso do estúdio Armon! Então teve o T-Hunters lá no comecinho, né? Foi um dos protótipos e eu tô... Nossa! Linda! Linda arte do Israel, né? T-Hunters! Olha! Essa aqui, claro, do Sideral, marca página de Sideral, né? Já que é um quadrinho robusto, como é nosso padrão, ó! Quadrão, quadrinho robusto, né? Então tem que ter um marca-paginazinho pra gente marcar onde foi que a gente parou! Certo, certo, certo! Aquele cartãozinho maroto, né? Renovado com os novos personagens, porque aumentou! Aumentou, gente, olha! Aumentou nossa gama aqui no Armonverse, né? Então... Olha só! Renovado o cartãozinho aí! Com mais personagens! Tá lindão, viu? Isso aqui! Todo mundo tá recebendo! Fiquem felizes que tô vendo aqui meu... Meu chinobinho aqui! O Riken, né? Riken também sei o que faço! Nossa! Aqui, ó, galera! Olha só! Mas tá todo mundo por aqui mesmo! Coisa linda! Coisa linda de se ver! Além disso! Olha! Olha! Esses Bottoms! Olha! Eu pago pra esses Bottoms! A qualidade de impressão desses Bottoms é muito boa! Mas muito boa mesmo! Eu não uso Bottoms! Acho que isso aqui é uma moda lá dos anos 90, se eu não me engano! Final dos anos 80, 90! Mais ou menos por aí! Né? Mas eu acho muito bonito! Eu acho lindo! O pessoal colocava nas mochilas, né? Nas jaquetas! Eu acho lindo, cara! E esses que vem de recompensa do Estúdio Armand são simplesmente maravilhosos! Né? Muito bonitos mesmo! Então mais um aqui pra minha coleção! Que eu vou guardar com carinho! E falando em carinho, esses aqui eu não tenho coragem! São os adesivos com as artes SHIB, né? Que eu tenho o prazer de fazer pras campanhas, né? Então algumas campanhas eu faço aí os personagens SHIB pra dar como recompensa adesivos, né? Então eu mesmo eu não tenho coragem de colar isso aqui em lugar nenhum não! Eu guardo! Eu simplesmente guardo! Né? Mas olha aqui! Vou mostrar pra vocês! Olha só! Primeiros vilões aqui! Eu até comentei naquela primeira live que eu consegui participar aqui do estúdio, né? Agora no nosso mês de aniversário! Que eu amo fazer SHIBs! Qualquer personagem fica bonito! Fica maravilhoso em SHIB! E olha só esse aqui! O Tumar e o Gumar! Olha! Olha como eles ficam fofinhos, gente! Esse é o mouse pra caramba! Principalmente esse carinha aqui, né? Esse cara aqui é chato! Só que ele tem um mais chato que ele! Vocês vão ver aí na história depois! Né? Além deles, né? O amigo aqui do Yuri, né? O amigo dele da Terra! E aqui o amigo do extraterrestre! Não me perguntem os nomes! Eu sou horrível de gravar nomes! Já falei pra vocês várias vezes! É! E o próprio protagonista! O Yuri! Que eu achei o mais fofinho, né? Esses SHIBs que eu fiz! Eu gostei, gente! Sinceramente eu gostei! Geralmente o autor é muito crítico com si mesmo! Mas esse aqui eu gostei! Eu gostei desse menininho aqui! Ficou muito legal! Legalzinho! 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 Esses foram os... Ah! Tem mais aqui, gente! Peraí! Peraí que eu tô bobando com vocês que chegou mais coisa! Chegou mais coisa! Chegou mais coisa! Chegou mais coisa! Só guardar pra cá! Olha! O Papercraft! Esse aqui foi novidade, né? Foi novidade também como recompensa! Papercraft aqui pra montar o seu Yurizinho aqui! E o nosso editor-chefe, Fábio Jessi, montou ele lá no One Live! Durante One Live, né? Com o próprio Edinaldo Alves! E fica muito legal! Tá bom? Que pra você recortar e colar fica muito bom! Tá bom? Depois eu vou ver se eu consigo! Ah! Esse aqui... Esse aqui foi moda também numa certa época! Talvez nos anos 2000! Nem lembro bem! Né? Mas é bem legal mesmo! Bem divertido de montar aqui o Papercraft! Além disso... Olha! Carambolas! Olha que lindo isso aqui! O pôster de Sidon Heral! Essa arte tá bonitona! Tá bonitona mesmo! Isso aqui! Isso aqui vale a pena ir pra parede, viu? Quando eu consegui fazer meu estúdio principal... Porque esse aqui é improvisado, né? Mas quando eu conseguir fazer meu estúdio principal só pra... Pra esses conteúdos! Pra gravar vídeos, né? Pra fazer as minhas artes! Eu vou pegar esses pôsteres, né? Vou colocar tudo na parede aí pra... Pra deixar maravilhosamente bonito, né? Olha só! Bom, né? Bonitão! Bonito, hein? Hein? Oxi! E... Aqui o quadrinho! Quadrinho! Sideral! Volume 1! Edinaldo Alves! Ó! Ah! Lembrando que tem sempre, ó! Pera aí! Sempre páginas coloridas quando é na nossa campanha de lançamento! Depois você pode comprar! Claro! Vai estar disponível na nossa loja! Mas as páginas coloridas são exclusividade de quem apoia na campanha de lançamento! Então quem pegou na campanha de lançamento tem páginas coloridas! Tá bom? Páginas coloridas! E olha! Vou contar um segredinho pra vocês, viu? Não sei se vocês já prestaram atenção! Mas na maioria dos nossos impressos tem exclusividades ao final! Tá bom? Então são coisas que você não vai encontrar na obra original lançada no site! Né? Na plataforma! As plataformas digitais! Então tem sempre alguma coisa a mais! Então é vale mesmo a pena! Olha! Tá vendo aqui? Tem esboços! Olha! Coisa que você não vai ver em qualquer lugar não! Tá? Ó! Do próprio autor! Aqui ó! Tá vendo? Olha só! Então vale a pena! Vale a pena! Você adquirir sempre nas campanhas de lançamento! Olha as páginas coloridas! Tá? Todo começo de capítulo aqui tem uma! Olha! Isso aqui ó! Ó! Um jogo ó! Um game aqui pra você ó! Tá vendo? Ó! Então! Gente! Coisa boa! Tá bom? Acabei de receber aqui! Acabei de receber não! Já comentei que faz tempo que chegou aqui! Mas eu tô abrindo agora! Tá bom? Junto com vocês aqui! Agora eu vou mostrar esse outro pacote aqui! Olha só! Esse aqui vai ser uma surpresa até pra mim! Porque eu assinei! Eu assinei aqui uma dica de um colega de um grupo de desenho né! Que é mais focado em desenho em HQs né! São as comics super-heróis norte-americanas! Então eu participo de um grupo também desse estilo! E aí eu com a dica de um colega de lá! Assinei né! Um novo site! Um novo grupo aí! De uma galerinha que tá fazendo comics né! Tá fazendo quadrinhos nesse estilo né! De super-heróis aqui no Brasil tá! É a galera da Profecia Comics! Então você pode procurar aí o site deles! www.profeciacomics.com Tá! E tá acessando aí os materiais também! Fazendo a sua assinatura! Que aqui o pacotinho tá bem fechadinho tá! Eu vou tomar cuidado aqui pra não rasgar! Eu realmente deveria ter trazido estilete! É uma tesoura! Sei lá! Qualquer coisa assim! Mas enfim! Não trouxe! Não trouxe né! Pronto! Aí! Deu certo ó! Deu certo! Muito bem! Então vamos ver aqui! Então tá aqui o fascículo né! Ediçãozinho! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Não sei nem qual o lado! Ai meu Deus! Qual o lado! Ah! Vamos lá! Tadadadam! Olha! Tô vendo arte bonita aqui! Olha só! Olha só gente! Tá bonito! Esse é o formato americano né! Coisa! Tá bonito! Esse aqui tá bonito! Deixa eu ver aqui! Como é que começa! É realmente! É novidade pra mim isso aqui! Eu não tinha visto antes! Então realmente começa aqui! Deste lado né! Deste lado aqui! Então! Profecia Comics! Né! Mundos Selvagens! Surveyed Worlds! Né! Aqui do Jerry Souza! Carlos Ferreira! E Manny Elliot! Espetacular! Né! Edição Espetacular! Número 1! De setembro! Viu! Como faz tempo que eu tô com isso aqui em casa! Ai! Ai! Então tá aqui! Olá! Então tá aqui ó! Olha só! Porque a câmera falhou né! Acabou a memória aqui da câmera! Então tive que gravar só mais esse trechinho aqui pra vocês! Só pra mostrar a qualidade do material! Dei uma olhadinha! Aproveitei! Dei mais uma olhadinha aqui! Muito bom mesmo! O material do impresso tá! Papel cartão aqui! Na capa! Brilhosa! As páginas também ó! Aparentemente papel Couché! De boa qualidade! Tá! A arte tá muito boa! Tá! Nesse estilo de comics! Como vocês podem ver ó! Olha só essa página aqui! Que bonita essa ilustração! Então vale a pena! Vou dar uma chance! Vou continuar assinando! Pra ver os próximos fascículos! E claro! Se eu conseguir entrar aqui no Curso da História! depois de mais algumas capas! Eu trago aqui de volta! Pra gente poder fazer um review né! Com mais! Com mais propriedade! Olha a capa variante aqui! Na mesma edição né! Na quarta capa! Eles fizeram uma capa variante! Que eu gostei bastante também! Então! Profecia Comics! Bem legal mesmo! E também esse recebido! Aqui! Com artista! Não vou dizer que no estúdio né! Porque foi aqui em casa! Então! Muito obrigado gente! Esse foi o nosso review aqui! Desculpem pelo incômodo aqui! É! Problemas técnicos né! O que a gente pode fazer! Então! Obrigado a todos que curtiram mais esse vídeo! Dá um like aqui embaixo! Se você curtiu! Pra fortalecer! Portal fechado! Arigato! E Sayonara!